Bom, e já está funcionando no novo endereço a unidade de saúde da família Francisco José Ferreira, o Carlone. O novo endereço provisório é na rua Francisco Vieira do Vale, número 395, no centro de Guaxupé. A mudança foi necessária em razão da reforma na unidade que contemplará, entre outros, o telhado e a recepção. A USF é composta por duas equipes de estratégia de saúde da família. Cada equipe conta com um médico, uma enfermeira, uma técnica de enfermagem, seis agentes de saúde, um agente administrativo e um serviços gerais. As equipes realizam visitas domiciliares, curativos, retirada de pontos, aplicação de injeções, entre outros serviços de atendimento em saúde, além de atendimento odontológico. A obra de reforma tem previsão de execução de sete meses e entregará uma unidade de saúde totalmente revitalizada para a população. Os telefones em funcionamento neste momento são o 99862-2819 e o 98722-0304.